Galera, a chineraizinha, né, com apenas 600km, já deu defeito já. Que defeito é esse, Jurandir? Ó, pra quem não sabe, essa daqui é uma chineraia de um cliente, né, ele acabou de comprar uma moto bacana, bonita, né, filé. Pra quem tá procurando uma moto econômica, ainda tem essa no mercado cinquentinha, pessoal. Mas, claro, isso aqui é pra quem quer ir na padaria, deixar um filho na escola e tal. E daí, coisa básica do dia a dia, tá? Não dá pra fazer grandes coisas assim, enfim, viajar, distância absurda, né? Que quer ir na agilidade, tá bom? Então, bora aqui. Ela vem com esse feiozão, a disco na dianteira, né, traseira, tambor. No caso, vem com rodão, bacana, vem completinho. Ela vem partida e pedal, né, a partida e pedal. Bem interessante, ela vem com esse painel lindão aqui, tá? Mas a gente já vê que é parecido com aqueles que a gente compra pra fazer adaptação em outras motos, né? Por exemplo, tipo, comprado na Shoppe. Olha aqui, ó, bem bonito também, completinho. Só não achei, foi botão onde, onde zera alguma coisa, que eu acho que não precisa, não sei. 600km rodado. Já deram uma encostadinha nela aqui, uma reladinha, tá? Isso é quase que normal, tá? Já desmontaram, deixaram mal montado aqui. Olha aqui, ó. Deixaram bem mal montado. Modelinho bem atrativo, é um cinquentinho. Só que tem ela na versão, nesse mesmo modelo aqui, na versão 125. Bem bacana, né? Esse motor, pessoal, por mais que muita gente, às vezes, ah, não gosta de chinerar e tal, é um motor bem confiável, tá? Um motorzinho bem confiável. E também é o que dá mais acesso à galera que tem vontade de possuir a moto, mas a grana tá pouca, né? Por exemplo, a da Honda é valor X, essa daqui custa quase a metade, pessoal. Entendeu? Às vezes custa a metade ou um pouquinho, né? Mais da metade é uma coisinha. Então, por isso que atrai muita gente pra esse modelo de moto. Pois é, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês, né? Ela vem com uma meia luzinha aqui também, bem interessante, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, meia luz, tá? O farol aqui só liga quando, pelo visto, quando, 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 quando liga a moto, né? Antes, antigamente, ela, quando você abria a ignição, tinha um botãozinho pra ligar, ela ligava o farol direto, né? Acredito que eles tiraram isso pra não descarregar tanta bateria, tá? Frente e zona, bem imponente, linda, né? Os ajustes das carinagens ficou top demais, tá? Gostei. Freio em CBS, né? Quer dizer que é um freio combinado. Se você apertar o freio traseiro, ele freia 30% na dianteira. É pra ser assim, né? E também, se você frear na mão, se eu não me engano, é que aciona. Pra ainda, pra ainda, tá? Tem um negocinho bem aqui. Acredito que aciona alguma coisa do outro freio. Tá bom? De qualquer forma, parece que é o freiozinho a tambor. O estilo da balança, quadradinho, tá? Esticador de corrente, este mesmo modelinho da Titã. Traseira é de bis, né? Tá? Essa parte aqui é muito parecida, né? Bem parecida, tá? Até nem tanto, né? Que a gente tem algumas brigas em relação a este aqui. Bem linda esta parte aqui, ó. Este azul, tal. Bem legal. E ela é a única que dá a chance da galera que tem menos grana. Possui a moto zero, né, rapaziada? A Honda ou Yamaha, você, pra conseguir tirar uma... Quando você vai, você tem que levar no mínimo, né? A metade do valor. Eu, se eu não me engano, é assim. Esta daqui, se eu não me engano, você consegue tirar com zero de entrada. Se eu não me engano, tá bom? Se eu estiver enganado, vocês podem me corrigir. O motorzinho já tem um suadinho ali, tá? Eu vou abrir aqui a frente, a frenteira desta moto aqui, pra poder... Corrigir na questão da bateria. O defeito é na bateria, né? No caso, ela não está ligando na partida. Tá? Olha aqui, ó. Prontinho, tá? Então, é isso aí, galera. Bora tirar aqui a sua frenteira. Ela tem dois parafusos aqui, ó. Dois parafusos aqui. Né? Uma aqui e outra aqui. Já vi um cabinho solto aqui, né? Olha aí. É parecido com entradas em dia, mas é entradas em dia falsas, né? Interessante. Eu vou tirar essa frente aqui. Eu acredito que parecia tirar essa frente, pra depois tirar algum outro parafuso. Ó. Encaixaram uma encaixada aqui também. Pessoal, só um pouco descuidado, né? É assim mesmo. Galera, ó. É seco demais, pessoal. Olha aí, ó. Isso aqui, pro cara quebrar, ó. Olha a missão dentro. É muito seco, pessoal. O plástico, ele é... É muito ressecado, ó. Olha aí, ó. Olha aí, tá? Ó, ó. Caraca. E eu tirei isso aqui pra quê mesmo? Era pra tirar a bateria, né? Porque na bisnova, pessoal, a gente tira isso aqui, ó. Pra tirar a bateria. Rapaz, isso aqui é só um... Um protetor de peito. Caraca, eu pensei que era tipo alguma coisa. Olha aqui, pessoal. Como se fosse um local dos parafusos, ó. Ó. Não tem. Então tem que tirar a carenagem toda mesmo, né? Oxi. É. Hum. Já esperava depois. Parece casca de ovo, ó. Ovo de dinossauro, mas parece casca de ovo. Tá bom. Tirei aqui, galera, ó. Bateria 000 mesmo, né? Mas o que aconteceu já aqui, eles deram carga já. E não tá segurando. Aqui eu nem sei... É 50... Acho que é pra ser 50, ele não tem nenhum nomezinho dizendo, tal, assim, tal, bem específico. Aqui tem esse negocinho solto aqui. Tá? Isso aqui agora eu não entendi. Isso aqui tava solto, ó. Entendeu? Esse daqui é do pisca. Esse daqui é do pisca. E esse daqui é de quê? Tá solto, né? Então, beleza. Olha, pessoal. Quando for tirar isso aqui... Tirar com bastante cuidado, porque é muito frágil, pessoal. Bastante frágil. Coloquei aqui no chão, aqui. Até com cuidado, né? Olha aí, pessoal. Muito frágil. É como se fosse uma... Uma espécie de acrílico, né? Como se fosse quase um acrílico. Olha aí, ó. Olha só. A qualidade... Pode não ter mudado muito, né? Desde as primeiras até agora. Agora o acabamento melhorou bastante. Viu? Mas é isso aí, ó. Bora trocar a bateria. E fazer ela pegar, né? Galera, e que comece as adaptações. A bateria aqui, ó. Essa é de 6 amperes. A que tava nela é essa daqui. Tá? Mas é bem maior. Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho. Olha aí, ó. Bem maior. E essa é mais estreita um pouquinho, ó. Pode ver, ó. Ela é mais estreita, tá? É a que tá nela mais estreita e bem mais alta. Tá? Só que ela aqui, se eu não me engano, ela é... 5 amperes, né? Se eu não me engano. Se eu tiver enganado, pode me corrigir. Tá? E essa daqui é 6 amperes. Tá? Ali, tá? Mas dá certo aqui. Aqui começa as adaptações. Né? Primeira adaptação feita. Tá? Ela aqui, você vai ficar um pouquinho alta aqui. Agora, não sei se vai atrapalhar na hora de encaixar a frenteira dela. Mas acredito que não. Viu? Ah, acredito que não. Bora ligar aqui e bora ver se dá partida legal. Aqui, galera. Já colocado. É... Tem bateria, tem motos, né? Dessas outras que não são tão conhecidas. Né? Assim como a Honda e a Yamaha. Os polos, às vezes, podem investir. Mas, assim, no caso da bateria ali, é igual, ó. Polo, desse lado positivo e desse lado o negativo, tá? Bora ver aqui, ó. CDIzinho parecido com CDI, que é de bis, tá? CDIzinho de bis. Bora aqui, ó. Dá na partida. Beleza. Show de bola. Bora ver se tá gerando, ó. Já coloquei aqui. Bora ver. Não tá gerando 100%, pessoal, tá? Tá gerando, mas não tá gerando o suficiente. Pode ser retificador, pode ser estator. E é muito comum nessas motos a gente ver a galera fazendo muito vídeo em relação a estator, né? Com defeito, tá? Então é isso aí, galera. Se eu resolver aqui, eu já mando, eu passo um vídeo pra vocês no próximo vídeo. E aqui é só pra mostrar pra vocês, a moto com baixo quilometragem já deu um problemazinho já. Tá descarregando a bateria. E pelo vídeo até aqui, o descarregamento dessa bateria aqui foi devido ao que não tá gerando 100%. Tá bom? Então bora ver aqui, que eu já passo pro dono e vejo o que que acontece. Olha isso.